O Dragão da Solidão Dá pra ter calma, mas a paz te traz aqui Só consigo te enxergar Pela luz da tua ausência Só consigo te amar Com a dor de não te ter Enganando as aparências Só consigo te querer Quando eu sinto a tua falta Só consigo entender Como eu gosto de você Quando você bate a porta Tô buscando equilíbrio Mas não paro de cair Se a vida fosse fácil Todo mundo era feliz Liberdade não se cumpre Nem se encontra por aí Vou embora pra ser livre Mas você está em mim Só consigo te enxergar Pela luz da tua ausência Só consigo te amar Com a dor de não te ter Enganando as aparências Só consigo te querer Quando eu sinto a tua falta Só consigo entender Como eu gosto de você Quando você bate a porta Se a porta abrir Não vou duvidar Não tem mais adeus Não vou mais partir Só consigo te enxergar Pela luz da tua ausência Só consigo te amar Com a dor de não te ter Enganando as aparências Só consigo te querer Só consigo te querer Só consigo te querer Quando eu sinto a tua falta Só consigo entender Como eu gosto de você Quando você bate a porta Com a dor de não tejud Quando eu sinto a tua falta Com a dor de ao